Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC! E hoje pessoal eu vou mostrar para vocês o Fisher's Dreams da Procave, o empreendimento de mais alto padrão em obras aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú. Olha só, a gente já tá aqui na frente da obra, dá uma olhada aqui nesse tapume, olha aí, Fisher's Dreams, e agora a gente vai gravar ali no plantão de vendas mostrando em detalhes para vocês o empreendimento, falando sobre quantas torres vai ser, quantos andares, contar um pouquinho da história. Olha que legal, aqui no tapume a Procave já conta brevemente a história do prédio e já a gente vai falar em detalhes para vocês. Conta a história do terreno, tá? Desculpa, porque o terreno aqui é o terreno do antigo Hotel Fisher, que agora vai virar duas torres aí de mais de 50 andares. Vamos ali para o plantão ali, a gente vai gravar para vocês. A Triferro Fundações Especiais é especialista em estacas metálicas para fundações e contenções. Com unidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Triferro é referência na execução de contenções provisórias com o uso de estacas-prancha. Uma solução muito utilizada em obras aqui em Balneário Camboriú. para mais informações acesse o site Triferro.net. Bom pessoal, a gente está aqui então no plantão de vendas do Fisher com o Closs, gestor comercial da Procave. Ele vai apresentar para a gente então aqui o Fisher, o Fisher Green. Valeu Jefferson, vamos lá. Então o Fisher Green está localizando um terreno que tem um significado muito importante para Balneário Camboriú, onde funcionou, por muitos anos o Hotel Fisher Lares, desde 1957. Terreno que além da sua história tem dimensões assim extremamente interessantes. eles são 62 metros de frente para o mar, dando fundos para Normando Tedesco. E essa generosidade dos 62 metros, além do fato que as construções ao lado já estavam implantadas, permitiu que no desenvolvimento do projeto os arquitetos já implantassem tirando o maior partido possível desses 62 metros e também daquilo que o turista procura, além da exclusividade que a área oferece, que é a vista mar. A gente tem toda a generalidade de vista que o Balneário permite e esse terreno oferece. Então, pode se dizer que 100% dos apartamentos do Fisher, que são um total de 131, vão desfrutar de uma vista perene para aquilo que muita gente sonha de ter um apartamento frente mar no Balneário, não tendo nenhum tipo de obstáculo para você desfrutar do que a natureza oferece. No desenvolvimento do projeto, e aí eu falei expressão natureza, a gente tira partido do que ela oferece. Nós estamos numa posição privilegiada, tendo a instalação da troca de ventos. Aqui é uma região na brisa extremamente agradável, eventualmente do mar para terra ou de sentido inverso. E na implantação dessas torres, torres, seja no posicionamento, no distanciamento entre torres, você tem um conforto entre torres de 11 metros e das construções laterais de igual dimensão. Se você observar aqui, já vou dar uma coisa aqui na maquete, a altura dessas aberturas das quadrilhas de 1,90m de altura. A experiência que foi muito exitosa no uso lá no Brava Home, trouxemos essa experiência de sucesso aqui também para o Fisher. Ela dá um aspecto muito mais bonito para a lateral aqui. E além disso, imagina se você está dentro dessa suíte, por exemplo, ter toda a amplitude de 1,90m de altura. A luminosidade até o quarto muda completamente diferente. Então, essas janelas, essas aberturas mais verticais, isso aqui indica que são aberturas dentro dos banheiros, normalmente dentro do box, da mesma forma. Você não é aquela maxiara pequenininha, que está com uma distância de altura. Você tem toda essa iluminação no teu banheiro. E a destacar, voltando aqui para as torres, essa torre especificamente, que é a Torre Sul, nós temos mais de 21 metros, quase 22 metros de frente para o mar. Nossa, incrível, né? E esta aqui, 13 metros e 50, arredondando. Sem contar que, mas vou te pedir, a gente precisa de olhar aqui, essa virada, esse córdeno aqui na esquadria, formando esse canto também em vidro, que amplia ainda mais quando você se aproxima da parte frontal dentro do apartamento, para desfrutar dessa vista do mar. Então, passamos de forma rápida. Aqui nós temos o embasamento do empreendimento do Fischer, nós temos cinco andares de garagem, pavimento térreo, aqui estou destacando a piscina do Andaterra, onde nós temos um pé direito duplo, para aumentar o período de insolação e tornar agradável o ambiente. nos fundos da piscina, a maquete não te permite, mas depois a gente dá um troço na planta. Temos um restaurante exclusivo do empreendimento, além dessa estrutura aqui que é aberta ao público, de um ambiente gastronômico, um restaurante voltado para que o público possa frequentar. É um empreendimento que não está conectado com o condomínio do Fischer, mas esse tipo de cuidado que o plano o diretor tomou, existe uma legislação específica, vai fazer com que o balneário, mesmo com que o seu desenvolvimento imobiliário que vem de forma muito rápida, não exclua os restaurantes que hoje temos na horta. Ou seja, o balneário com essa legislação permanecerá com esse aspecto agradável de você poder sair caminhando e frequentar. Ainda vai ter essas opções. Vai ter essas opções. Aqui no Fischer tem uma opção comercial, então fundo não, não tem. Na realidade, depois você vai dar um troço nas plantas, nós temos um subsolo, que vai despor de 80 vagas em sistema de estacionamento contativo, aberto ao público, e infraestrutura é essa que vai com certeza ser utilizada por essa estrutura de gastronomia que está aberta ao público. Ou seja, o cliente pode vir de carro, estacionar o carro no rotativo, almoçar aqui, pegar até uma praia e depois... Perfeito, perfeito. E também esse tipo de infraestrutura, ela é um estacionamento pago, mas se você condomínio aqui for fazer um evento de recepcionar um número importante de convidados, eles também vão ter onde estacionar dentro do empreendimento, vamos dizer assim. Sim. E ter todo o conforto de, sem estar estacionando longe, sem interferência de sol ou chuva, poder frequentar... A própria segurança também. A segurança é importante. É, eu particularmente gosto muito dessa brecha do plano diretor, que ele te obriga teoricamente a avançar o estacionamento, porque ajuda muito. A gente sabe que aqui na Barra do Sul é bem difícil estacionar, então se tiver a opção, porque eu não ligo de pagar, eu acho que a maioria das pessoas também não. O importante é você estar seguro, ter onde estacionar... O importante é você oferecer essa infraestrutura, então um conforto fantástico. Obviamente que tem-se uma preocupação da qualificação do tipo de operação que aqui vai exercer essa atividade aberta ao público, quer que seja uma operação compatível com a proposta aqui da Barra do Sul, com a proposta do empreendimento do Fischer Ruins, nós estamos tomando uma série de cuidados. Nesse sexto pavimento aqui, nós temos o complemento da área de lazer, né? Então, nós temos uma altura aí em torno de 20 metros de altura, temos uma segunda piscina, essa com borda infinita, né? Aqui nós temos a estrutura de academia, aqui pilates, ao fundo yoga. Agora, essa maquete está um pouco desatualizada, porque onde nós temos esses dois, essas duas banheiras aqui, na realidade é uma extensão do restaurante que funciona no térreo, para que possa atender também os condôminos aqui que estão fazendo os fluidos dessa piscina. É no mesmo sistema praticamente, mais ou menos, do que opera no Ibiza na temporada, né? No Ibiza, que opera ou no Brava Home, ou no São da Barra... Que a gente já filmou lá, eu lembro que a gente falou sobre isso. Isso, é com essa proposta, enfim. Então, o condômino tem uma infraestrutura, praticamente, de um resort dentro da sua própria moradia. No total, então, só para a gente fechar, são dois andares de lazer. É o térreo... O térreo e o sexto pavimento, que totalizam 7 mil metros quadrados de lazer, num terreno... Isso passou a batida, eu falei, só dos 62 metros de frente, de 4.411 metros quadrados de terreno, né? Temos aqui o fundo, só para ilustrar o complemento. Faz lá o fundo nessa lateral. Nós temos também uma piscina com dimensões semiolímpicas, com 25 metros, com largura equivalente para comportar duas raias, tá? Nessa área coberta aqui, nós também temos toda a estrutura de sala seca, úmida, espaço de massagem, espaço build care. É um empreendimento bastante completo e aqui nos fundos nós temos dois quiosques, para, com chucasqueiras a carvão, né? E uma estrutura esportiva. Essa maquete também está desautorizada, porque nós temos nessa posição uma quadra de paddle, e nessa posição uma quadra poliesportiva, ou seja, infantil, de dimensões um pouco menores, né? A preocupação, você vê pelo aspecto da maquete, a preocupação de você dar um trato de 360 graus em fachada, lembrando que nós temos aqui os fundos adormando o Tedesco. Ele tem frente para duas ruas, né? Frente para duas ruas, então, tem toda uma preocupação de não esquecer, vamos dizer assim, da importância também dessa fachada, ou seja, o empreendimento não está preocupado só com a parte frontal voltada ao marco, e sim em todos os seus 360 graus. Aqui, o Jorge, acho que é bom a gente destacar que este aqui é o acesso ao estacionamento do subsolo, né? E aqui nós temos o acesso às vagas de garagem dos condôminos do G1 ao G5. Uma largura aqui de 6 metros, uma rampa super confortável para ver o deslocamento e vencer esses desníveis, e a fachada de império de vidro que você viu no embasamento lá na frente, pelas imagens, se repete aqui aos fundos, onde a gente pode explorar essa genialidade dessa vista de Mata Atlântica, do rio, aqui aos fundos do empreendimento. Legal. Aqui aplicamos toda a experiência desenvolvida, tecnicamente falando, de fazer um jardim suspenso que temos lá no Brava Home. Então, nós temos um emoldurar aqui nesse sexto pavimento, né? Trazendo para cá o verde, né? Você não tem só concreto. Então, se estiver dentro, deixa eu só destacar um ponto aqui em complemento, e nós temos dois salões de festas frente mar. Então, se você estiver nesse salão de festas, quando você vai pelas janelas, você vai ver um paisagoso maravilhoso, assim como quem estiver lá naquela piscina, aqui naquela estrutura coberta, ou aqui nessa estrutura reserva da mesma forma. Incrível. Aqui, ó, quem estiver também nessa piscina da mesma, também vai ter todo um tratamento paisagístico. Você vai ter a possibilidade de estar dentro dessa piscina, mergulhar dela, desfrutando da vista mar, né? E moldurado por um verde, por um paisagismo. Não tem aquela visão só de muito concreto, ao contrário. Ótimo. E uma questão que a gente não falou, quantos pavimentos tem as torres? Nós temos, nesta torre aqui, que a gente dormiu hoje, são 53 pavimentos, e essa ao lado, 50. 50. Essa torre aqui, nós temos dois apartamentos por andar até essa posição. A partir desse momento, que é o 49 andar, passamos a ter um apartamento por andar. e, nessa torre, nós temos as opções de apartamentos com quatro suítes e quatro vagas de garagem. Observa aqui que temos andares com sacada, alguns andares sem, ali é um aspecto mais de comunicação visual, né? E daqui desse ponto pra frente, nós temos apartamentos com três suítes, também com quatro vagas. em área privativa, que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Esses apartamentos de quatro suítes, na média, são 240 metros quadrados de área privativa. Esses aqui, na média, 190 metros quadrados de área privativa. Eu falo na média porque, às vezes, tem pequenas variações pela existência ou não de sacada, né? Aí passamos pra essa torre de um por andar. Essa torre tem opções de quatro ou cinco suítes, o cliente aqui escolhe. E, da mesma forma, também temos andares com e sem sacada. Então, esses apartamentos de um por andar, eles têm 328 metros quadrados de área privativa. Aqui nós temos seis vagas de garagem. E todos os apartamentos, além do número de suítes que eu já comentei, também temos uma suíte de serviço. Ah, sim. Uma boa suíte, inclusive. Dependendo da dinâmica da família, pode até acrescentar essas fit com mais uma. Com certeza, a dependência é um diferencial. Não se encontra em todos os apartamentos de balneário e alto padrão. E os projetos da nossa empresa, no nosso juízo, tem um bom balanceamento entre área privativa e área de lazer. E nas áreas privativas, um bom balanceamento entre área íntima, vamos dizer assim, com a área de convivência. E há muitos anos, aliás, desde que eu me recordo, assim, todos os projetos que eu me recordo da ProCave, eles foram concebidos na dimensão de que um dia os nossos clientes possam vir a morar em balneário. Então, não é um apartamento de praia onde os cômodos são pequenos, ao contrário. Perceba as dimensões desses suítes, a generosidade dos espaços, preocupação com circulação, isso em todos os aspectos. Ou seja, sempre um evento muito bem concebidos, muito bem construídos e feitos para uso. A gente tem uma alegria imensa quando frequenta nos momentos de maior fluxo aqui, seja o Costão, seja o Ibiza, o Brava Homem, vendo os salões de festa sendo utilizados, as crianças brincando, os playgrounds, enfim, e percebendo que aquilo que foi pensado, quando o usuário realmente está fazendo uso daqueles ambientes, eles estão preparados para aquele tipo de demanda. Temos coberturas duplex nos dois casos, o empreendimento realmente tem sido uma aceitação muito boa, temos vendas que aceleraram nos últimos quatro meses de forma exponencial. Então, alguns, aqueles apartamentos muito exclusivos, diferenciados, cobertura, esses já foram comercializados. Mas temos uma série de várias opções, seja de andares, configurações, e destacaria, acho que é importante para quem estiver nos ouvindo, que já esteja, por exemplo, tendo o seu apartamento aqui na Barra Sul, lembrando que esse talvez seja um dos últimos empreendimentos num terreno tão generoso quanto esse, para você considerar a possibilidade de fazer uma upgrade, ou seja, de ter um novo apartamento numa região que você já gosta, que é a Barra Sul, pela exclusividade que ela oferece. E nesses apartamentos que eu mencionar, que sejam eles de três ou de quatro suítes, com aqueles 22 metros de fachada frontal, imagina que você possa interligar dois apartamentos desses. Então, nós temos vários casos de clientes que aqui vieram para o Fischer, que estavam muito bem instalados nos seus apartamentos de três ou quatro suítes, mas a dinâmica da família cresce, os filhos casam, os netos se fazem presentes, o balneário é uma região de que as famílias se reúnem, normalmente naquelas datas festivas, e alguns apartamentos começam a ficar pequenos. Com essa integração, nós podemos oferecer apartamentos de até oito suítes, com áreas que se aproximam de quase 500 metros quadrados de área privativa. Então, isso realmente é único e, dada a velocidade de vendas, o aumento realmente é agora. Nós estamos aí com uma situação de taxa selic super baixa, ou seja, a remuneração do capital em renda variável muito baixa. Então, investir em imóvel nesse momento, numa região extremamente segura, que é a Balneário Camboriú, com praticamente a extinção dos apartamentos, dos terrenos de frente para o mar. E nós temos um histórico de como empresa, é bastante excitoso, basta citar aí, com a São Dabá, Ibiza, Brava Home, os seus 42 anos de atuação da Procarve, e isso empresta muita credibilidade de segurança naquilo que fazemos. E o fato de termos uma missão, que o nosso presidente sempre está nos lembrando, que o melhor empreendimento da Procarve é o próximo, ou seja, e fazer um empreendimento melhor do que esses que eu mencionei, é um enorme desafio que a turma de executivos está enfrentando nesse momento. Portanto, o Fischer-Ding vai ser realmente, além de um instrumento pela maquete, uma obra super moderna, bonita, enfim, aquilo que é de melhor a Procarve vai ter entregue de empreendimento de frente-mar na sua história. A Procarve, sim, eu posso dizer, ela é referência dos empreendimentos de alto padrão. Sempre que eu visito, eu fico surpreendido. A gente já tem vídeo aqui no canal, né, do Ibiza, do Brava Home, e é incrível, né, quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista o vídeo, tanto do Ibiza quanto do Brava Home, e realmente aqui vai ficar, ainda, o que você falou, um pouco acima ainda, então sempre está tentando melhorar. Isso que é legal. Nós que estamos no dia a dia do projeto percebemos, nas especificações, por exemplo, toda a área dos apartamentos, áreas de convívio, né, em mármore importado, a quantidade de mármore que está sendo especificada nessas áreas comuns é impressionante, o nível de acabamento. Aliás, esse é um projeto de alguns arquitetos, do Delmar, que o pessoal da Realiza, na parte de interiores, a gente está contando com essa da Casa Design, né, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. Então a gente percebe tanto cuidado nessa parte de planejamento, quanto nas especificações, sejam elas de imobiliário, ou seja, de matéria de acabamento propriamente dito, realmente a gente vai surpreender, mesmo comparando com aquilo que nós já fizemos. É o que vai ser o que há de melhor no mercado, vai estar aqui no Fisher. Olha, naquilo que a indústria da construção civil oferecer, como matéria disponível, no Fisher você conta a entrega, vai encontrar aplicado no empreendimento. Legal. E agora, então, acho que a gente pode falar, claro, um pouquinho do estágio da obra atual, né, que a gente vai fazer umas imagens ali, depois eu vou mostrar, mas a gente já fala aqui dentro. Hoje o pessoal está fazendo a fundação. Em julho, logo na primeira semana de julho, nós iniciamos efetivamente a execução da obra. A obra em si, óbvio, que já tinha começado um pouco mais de tempo, com a instalação de canteiro, tapume, esse painel externo maravilhoso, muito bom. E o Guido Woyer aqui, que quem passa durante o dia, quem não passou a noite, sugiro que passe a noite para verificar ele iluminado, ele fica mais impactante ainda. Inclusive eu recebi vários elogios no Instagram na semana passada, que eu fiz um stories aqui, o pessoal comentou, nossa, se o tapume é assim, imagina o empreendimento. Porque o pessoal adorou o tapume, o painel, muito bonito. É o mais bonito aqui da planta de hoje. De obra é um, né, muito bonito. Realmente chama a atenção. Foi uma, tem uma intenção por trás, né. Algumas intenções ali. Primeiro, fazer a conexão histórica do que é o terreno, do que aqui já funcionou, a história da família, do próprio Hotel Fisher, e essa passagem de bastão para o Fisher Dreams. Também, aqui esse painel tem essa proposta. Sim, mostrar ou antever o que estamos investindo, de qual é o nível de preocupação que temos, mesmo com o painel, alguns tratariam como um tapume, ele é longe de ser um tapume, né. Ele é um ilúgio artístico, repetindo o Guido Weyer, né, é um artista reconhecido e renomado, é o responsável pela concepção, pela recepção desse painel. E aí, justamente, comunicar assim, imagina o que vem, já que foi tomado todo esse cuidado. Ficou muito, realmente, ficou muito bonito. É espetacular. O pessoal até elogiou. Bom, desculpa, a gente estava falando do estágio da obra, né. Então, voltando. Iniciamos, sim, as fundações, com a implantação das paredes de diafragma, né. Então, nós temos paredes aí, praticamente, em todo o perímetro do subsolo. Depois, se você ilustrar com umas imagens, o pessoal vai entender um pouco melhor do que eu estou falando, e com as imagens você vai tomar da mesma forma. Então, nós temos aí paredes de diafragma, que variam de 12 a 9 metros, para, na sequência, aliás, isso já está acontecendo agora, o início das estacas rotativas. Aliás, fizemos, na semana passada, uma prova de carga numa estaca-teste, que o pessoal da empresa que executou foi extremamente exitosa, o resultado até é um estado técnico, enfim. Mas, dito por eles, aqui batemos o recorde, em termos de carga do Brasil, né, com mais de 1.200 toneladas de teste, em uma estaca de 1 metro de diâmetro. Que é uma questão, eu sei, bastante técnica, né, mas reforça todo o cuidado que a empresa tem, como ela tem conduzido, ou seja, a implementação desse empreendimento, para entregar realmente o que há de melhor. Legal. E a previsão de entrega da obra final para a gente. Final de 2025. Final de 2025. Legal. Então, agora o pessoal termina a fundação, já vai dar início ali a escavação, para fazer bloco de fundação, aquilo do que vocês já estão acostumados a ver no canal. Bloco de fundação, depois faz bloco, inicia as torres, a gente vai estar filmando para vocês, já está combinado aqui com a ProCava, a gente vai filmar o andamento da obra. Perfeito. Inclusive, quando for fazer o bloco, a gente vai tentar filmar, porque vai ser também bem legal essa etapa, blocos grandes, né, torres são altas, então... Tem especificamente um conjunto de estátunas, que vai ter um bloco único, né, em uma determinada região, que para executar aquele bloco, também nós vamos usar como forma essas, algumas paredes de diafragma, num ponto específico, né. Então, são blocos que vão ter um volume de concreto. Realmente muito relevante. O pessoal sempre gosta, quando a gente filmar os blocos, é curiosidade legal, né, porque não acontece em qualquer lugar do Brasil, esse volume de concreto é só embalneado. Então, a gente vai mostrar para vocês também. A indústria que não se distribuiu em Balneário, realmente, é um carro-chefe da economia da nossa cidade, né, e o que fazemos aqui, realmente, serve de exemplo para vários países. É histórico aí, né, a gente até já vê que outras cidades estão copiando Balneário Camboriú, nessa questão. Mas é bom, todo mundo cresce junto. É, pessoal, acho que é uma boa referência para tentar copiar. Eles só não conseguem oferecer serviço da marca de diferença aqui, né. Isso não tem como. Aí, depois, Balneário está num momento muito interessante, acho que também convém destacar, né, a despeito da obra do Fischke, fantástico, mas o engordamento da faixa de areia e tudo que vem depois, isso vai realmente transformar no Balneário, que já é uma cidade maravilhosa, ainda melhor do que ela já era. Acho que é isso, pessoal. A gente tentou passar para vocês, brevemente, uma explicação. Eu acho que é um vídeo bem informal aqui. É um estilo bem dinâmico, para vocês entenderem ali. Não vai ter muita edição, nem corte. Vou jogar só umas imagens da obra, do drone, as plantas ali, para realmente, para vocês se sentirem como se estivessem aqui conhecendo, junto com o Clóvis, o emprego de ar. Nesse espaço que nós estamos agora, ele está aberto das nove às oito, sete dias por semana. Então, é um prazer recebê-los aqui. Claro, que o que aconteceu aqui foi uma ilustração geral, né. A apresentação demora um pouquinho mais. Tem todo o material gráfico, plantas, enfim, para ilustrar o que a gente está falando. Uma série de informações que eu falei não estão disponíveis como imagem aqui na Maquia. Então, quem tiver curiosidade de conhecer o Fischer, para nós será um prazer recebê-los aqui. O plantão de vendas fica aqui na frente da obra, então é só passar aqui. Se você tiver interesse em adquirir, pode vir aqui, procura o pessoal. O Clóvis falou, sempre vai estar aberto aqui das oito às... Não, das nove às dezoito. Nove às dezoito. Durante a temporada, a gente provavelmente vai abrir uma hora mais cedo e fechar pelo menos uma hora mais tarde, né. Então, assim, pode passar aqui e ver a maquete também. A maquete está aqui. O mar está aqui, ó. Sim, sim. Aqui está o mar e a maquete está aqui. Então, você pode passar aqui e ver a maquete pessoalmente. Que, inclusive, é muito bonito, é bem imponente, né. Tem três metros de um pouco de altura. É, bem legal. É, precisa do Laser Point para pegar... Legal. Fica direcionado. Esse caso. Olha, né. Então, tá. Acho que é isso, né, Clóvis. Já fez uma discussão. Agradecer o Clóvis, né. Agradecer a Procap também, liberou para a gente, convidou. Enfim, qualquer coisa aí. Se tiver mais dúvida, a gente grava outro vídeo de qualquer aliança. Convido. Obrigado, Clóvis. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.